A bebida alcoólica atrapalha o ganho de massa muscular? Vou te dar 4 motivos agora pelo qual você deve reduzir a bebida alcoólica se você quer ganhar massa muscular. Todo mundo sabe que o excesso de álcool é prejudicial à saúde, mas em relação ao ganho de massa muscular, será que existe algum prejuízo? Pode ter certeza que sim. Fica comigo que nesse vídeo eu vou te dizer quais os efeitos do álcool no processo de ganho de massa muscular. Meu nome é Tainá Carvalho, sou nutricionista esportiva, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal. A bebida alcoólica atrapalha o ganho de massa muscular por 4 motivos. O primeiro e mais importante é que o consumo excessivo de álcool está relacionado com a diminuição da testosterona no organismo. A testosterona é um dos hormônios anabólicos mais importantes para o ganho de massa muscular. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode atrapalhar a síntese de proteína nos músculos, segundo algumas pesquisas científicas. Isso pode prejudicar o processo de ganho de massa. O terceiro motivo é que o álcool possui um efeito diurético, que inclusive é um dos principais responsáveis pela ressaca no dia seguinte. Por conta disso, o corpo fica desidratado e para acontecer o crescimento muscular, as células musculares precisam estar bem hidratadas. O quarto motivo é que o excesso de bebida alcoólica pode comprometer a qualidade do seu sono. Apesar das pessoas relatarem dormirem mais rápido após consumirem álcool, normalmente a qualidade do sono não é muito boa. Ter um sono de qualidade e dormir as horas suficientes são fundamentais para que você consiga evoluir nos treinos e alcançar seu objetivo. O sono é importante para a recuperação muscular e é no período do sono que ocorre a liberação de hormônios anabólicos importantes para o ganho de massa muscular. Você não precisa excluir a bebida alcoólica da sua vida, mas se você quer ganhar massa muscular, você precisa entender que o processo de ganho de massa é um trabalho de formiguinha. É um processo lento e para você conseguir ganhar um bom volume muscular, você pode levar meses ou anos, dependendo até onde você quer chegar. Por isso você não precisa excluir o álcool da sua vida. O consumo moderado de bebida alcoólica não prejudica seus resultados. Porém, se você tem o hábito de exagerar na bebida alcoólica todo final de semana, pode ter certeza que você vai demorar muito para alcançar seus resultados. Além disso, com certeza você vai ganhar bastante gordura junto com a massa muscular, principalmente na região abdominal. A bebida alcoólica por si só tem um valor calórico muito elevado. Para cada um grama de álcool temos sete calorias, que é um valor maior do que o açúcar que contém quatro calorias por grama. Para exemplificar, uma cerveja, uma dose de destilado ou uma taça de vinho possui um valor calórico aproximado de um pãozinho francês. Já parou para pensar nisso? Imagine quantos pãezinhos seriam equivalentes à sua cervejinha do último happy hour. Mas você deve estar se perguntando, o que é o consumo moderado? Para os homens, a recomendação é que não ultrapasse duas latas de cerveja, duas doses de 50 ml de destilados ou duas taças de 100 ml de vinho. Para as mulheres, a metade disso, uma lata de cerveja, uma dose de destilado e uma taça de vinho. Essas quantidades são muito menores do que muitas pessoas acabam consumindo no final de semana. Por isso, se quiser ter um bom resultado de ganho de massa muscular, considere cultivar novos hábitos de vida. E o que você deve fazer se quiser consumir uma cervejinha no final de semana? Vou te dar algumas dicas que podem te ajudar a reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e também a minimizar os efeitos negativos do álcool no processo de hipertrofia. Se você for a um churrasco ou um happy hour, comece a beber um pouco mais tarde. Isso te ajuda a reduzir as quantidades. Para quem gosta de cerveja, de repente pode trocar a cerveja por cervejas artesanais. As cervejas artesanais são mais fortes, a maioria das pessoas tende a beber menos e apreciar mais o sabor da cerveja sem precisar exagerar. Ou então, você pode trocar a cerveja por algum destilado. Como os destilados apresentam um teor alcoólico maior, a maioria das pessoas acaba tomando uma quantidade menor do que a cerveja. Quer saber mais sobre ganho de massa muscular? Acesse no canal a playlist Tudo sobre ganho de massa muscular. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Fique à vontade para deixar seus comentários e sugestões para os próximos temas. Muito obrigada, um super abraço e até o próximo vídeo.